A gente vai mostrar agora uma opção que custa pouco e ajuda a identificar mais rapidamente os focos do mosquito da dengue. A tecnologia foi desenvolvida em Minas e é finalista de um prêmio nos Estados Unidos. O sistema parece simples e é mesmo. Armadilhas como esta, espalhadas pela cidade, atraem e prendem a fêmea do Aedes aegypti. Técnicos fazem a coleta diária e enviam os dados por telefone celular para um site que monitora a ocorrência de focos. No verde, o local está livre da infestação. Amarelo e laranja, atenção redobrada. E em vermelho, os pontos críticos. Os mosquitos são trazidos para este laboratório na UFMG. Cientistas analisam se o inseto está infectado e por qual tipo de vírus. Isso dá para o governo, para as autoridades de saúde, uma informação muito mais rápida e muito mais fácil de ser trabalhada. De forma que eles atuem na dengue de uma forma mais preventiva e corretiva quando ainda há tempo de fazer alguma coisa. A tecnologia é uma parceria da universidade com uma empresa privada e a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, a FAPEMIG. Todo o aparato reduz pela metade o tempo de identificação dos focos da dengue e pode agilizar a prevenção. A empresa responsável foi autorizada a comercializar a tecnologia, mas tem que repassar parte do lucro à UFMG e à FAPEMIG. Esse valor que é devolvido para a FAPEMIG e para a UFMG, ele retorna para a população em novos projetos de pesquisa, em novos editais, mestres e doutores, em pagamentos de bolsas, em proteção de novas tecnologias e com isso fecha todo esse ciclo. O gerente de pesquisa afirma que a implantação em um ano custa um real por morador. A cada real investido, seis voltam para os cofres públicos. Nós temos um artigo científico, publicado ainda neste mês, foi publicado já por pesquisadores americanos, indicando que essa tecnologia economizou em um projeto para Minas Gerais algo em torno de 30 milhões de reais. Essa tecnologia já está sendo usada em Caratinga, na região do Rio Doce. A dengue já matou 49 pessoas no estado, de acordo com o último balanço da Secretaria de Saúde. Foram confirmados mais de 64 mil casos da doença. Dúvidas sobre sintomas e denúncias de locais com foco do mosquito? O telefone é 155.